Então, Pedrinho, nunca houve alguém que divulga a praça para matar alguém? Não, não, nunca houve ninguém que quisesse falar para mim para matar alguém, não, não, não. Então, pela vez que você matou alguém, foi por sentimento de justiça em tal segundo julgamento? É, guerra, como eu falei para você, antigamente era guerra, é troca de faca, é apanhado, é para um ou para o outro, é se entrar um pouco adentro, é para o outro, é aquele outro que é o danado, entendeu? O que é o maior praça que você está falando sobre a rebelião aí, então? Na rebelião foi muito pouco, rebeliões vêm de 80 para cá, parece. O que que é uma rebelião? O que que é uma rebelião? É, o que é uma rebelião de fora, com uma coisa que acontece dentro, o que que vai discutir uma rebelião? Ah, uma rebelião, por exemplo, é uma opressão, se tiver uma opressão, se tiver a cumprir, sendo maltratado pelo funcionário, pela diretoria, alguma coisa há de graça, porque de graça não vai ser rebelião de jeito nenhum, entendeu? Aí já sai destruindo tudo, quebrando tudo. Então, e uma coisa assim, a gente tem opção para falar aqui pela história? É. A opção por parte da carcerária aí? Qual a opção por? É, a gente tem dinheiro para levar o celular, para drogas, para armas, essas coisas. É, esse aí é um caso, que a gente não procede nem a gente falar, né? Que vai se comprometer, né? Entendeu, né? A minha irmã, desde quando saíram da penitenciária? Quanto tempo você fazia? Ficou, junto? Isso vai fazer sete meses. Sete meses? Isso, vai fazer? Não, 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 não. Não adianta estar matando, porque, veja bem, é como diz um psiquiatra uma vez, lá na casa de Gustavo, no Aneto, está matando, falou, Pedrinho, por que você não para de matar? Para, você ainda é firme forte, para de matar, o Alisson estava matando você, para, para. Ele falou, mas que adianta alguma coisa, você matou tantas cobras, devia diminuir, aumentando mais e mais perigosa. Então, agora você me fez essa pergunta, você fez eu lembrar do psiquiatra, eu, não adianta, para matar quem agora é, eu nem penso, nem gostei de falar isso aí para mim, a crise sofreu, sofri muito, e antigamente era cadeia, era, não é como agora, entendeu? Então, é ruim isso aí, cara, sofri muito na vida, sofri muito na cadeia, fiquei preso 42 anos, tá? Eu não mataria, sabe por quê? Porque a própria natureza está cobrando dinheiro. A própria natureza, e vai cobrar ainda. Para tudo em sua hora certa, para tudo em sua hora certa, era o seu momento certo. E antes, no começo, quando ele foi preso, eu jurei até uma vingança mesmo. Eu falei, se partasse um dia para eu ir embora, eu acabaria com a vida dele. Ah, os anos foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, antigamente era só tortura, sofrimento. Aí eu peguei e fiz, deixa de prazo, deixa de prazo mais, por conta do tempo, por conta da natureza, entendeu? É isso. Tá ouvindo. Tá ouvindo. Você acha que essa sua mudança tem alguma coisa a ver com a religiosidade, o fato de você ter um contrato de evoluir? O fato da sua mudança. Por que que é essa mudança? É o fato religioso de ter encontrado Jesus ou... Não é questão disso aí. Não é questão disso aí. É questão disso, meramente, não é essa dúvida. Não, foi Deus. Se hoje é isso que eu vivo, foi Deus, entendeu? Eu já saí de cada um que não tá escrito. Já saí de cada um que não tá escrito. Só pode ser Deus, não existe outra pessoa, entendeu? E veja bem, o... O que ele tá falando? Que dá a questão de você ter mudado ou não. Deu ter mudado. Porque não adianta. Você mata um alimento desse aí que tá julgando sujo, tá dando errado, que não vai no prato de comer. Se eu tira 15, 20, cadê de cada crime, tá num vale a pena. Tô vale a pena pra você ficar acreditado, lutando, a ir na luta. Porque deixa isso pra lá. Deixa que outro mata, deixa... Deve te sofrer a cabeça dele. Porque é o mundo mais daica. E tem mais nada. Tem mais nada. E hoje como é a sua participação na sociedade? Como é que é hoje a sua participação na igreja? O que você tá sentindo de retorno na internet das pessoas que te assistem? Ah, eu tô me sentindo muito feliz. Muito, muito, entendeu? Muito cheio de coragem. Um cheio de vibração pra viver mais ainda, entendeu? Porque é um barato gostoso. Um barato que você entra com uma ideia. Um barato que você tá lutando. Não tá prejudicando ninguém, entendeu? É um... É sempre comentário, né? Sei que eu tô adorando. Eu tô amando essa... Essa é a caminhada aí, entendeu? E, por favor, o que você tem a dizer assim? O que que te incomoda hoje na juventude? O que que você olha e você diria? Se eu tivesse a tua idade, eu não estaria fazendo. Isso que você tá fazendo, ela vai te colocar no lugar errado. Isso... Não passa isso pra não parar na cadeia. O que que você tem a dizer pra esse jovem hoje que tá assistindo um raposo mesmo do seu canal? E a mão de você aí agora conversando. É o que eu tenho a dizer, como eu já disse... Já disse, entendeu? E eu copro dizendo de novo. Esse jovem de hoje, entendeu? O que eu tô vendo é o dia a dia deles, entendeu? Para, pensa, tá? Antes de cometer algum delito, algum fato diabólico, Algum fato que vai revoltar sua esposa, sua namorada, sua mãe, seu pai, seu parente. Pare e pensa. Porque eu falo pra você. De bom que você cair na mão da justiça, é pobreza, cara. Porque a justiça não dá ruim, não. Não dá ruim, não é que nem o diabo. Dá com a mão e tira com a outra. Então, você tem que pensar. Vai estudar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa que ocupa a mente. Entendeu? Porque, veja bem, eu... O que eu passei, é poucos que passam. Eu passei cada um pra falar pra você, não tá escrito, cara. Não gosto nem de comentar isso aí, entendeu? Só comenta, porque a gente tem que fazer algum trabalho. A gente comenta como, ao contrário, não. Se jovem de hoje, que eu vejo o dia a dia aí. Pô, meu. Poxa. Alves me dá recorte ao coração. Me dá harmonia só de ver o que eles fazem. Entendeu? É quebrando tudo. É quebrando o homem. É escrevendo palavrão no outro. É xingando senhor de idade com crianças. Isso é o que eu vejo. Tá? É quebrando o homem. A gente fica de bairro da chuva lá. Esperando o homem. Quebrando tudo. Para com isso aí, meu japonês. Vocês têm irmã. Vocês têm sobrinho. Vocês têm parente. Entendeu? Tudo isso aí que vocês estão quebrando fazendo. Quebrando vidro. Garrafa. Não vem na rua. Os seus irmãos vão pisar. Para com isso aí, meu filho. Eu ouro por aí. Tudo bem de isso aí. Tá? Quando vocês forem fazer isso. Pensa. Fala uma pergunta. Não toque. É verdade mesmo. Não faz. Não faz, não. Vamos andar firmando. Vamos ajudar o outro. Tá? Vamos ajudar os outros. Vamos dar uma mão. Tirar do abismo. Ajudar. Apesar que vai ser difícil. Mas. Tô gastando nessa língua. Que eu sei. Porque eu jogo de hoje. Falou para o senhor. Então. Tudo cabuloso. Ninguém tem ano. Ninguém tem ano. Entender nada. Então. Que eu jogo. Eu vejo. Eu chamo. Troco pra eles. Explico pra eles. O que é a vida. Muitos me atendem. Muitos dão ouvido. Entendeu? E. Espero que esse jogo de hoje. Seja alguém. Amanhã. Porque. Você tá vendo aí. Os pais estão enterrando o filho. Do seu contrário. O filho tem o pai. Você não tá vendo aí. Tá vendo. Cada um jovem. Não quer saber de nada não. Não quer saber se é de gandaia. É beber. É. Deixar as minhas grávidas. Depois ficar pagando pensão. Quantas meninas novas aí. 15, 16, 17 anos. Tudo vai. Muda até dó. Eu conheço um monte. Eu conheço um monte. Eu conheço um monte. Troca ideia com eles. Com elas. Entendeu? É um monte. 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 pequenininho. Que dá pra me manter. Pra não morrer em paz. Né cara. Tô velho aí. Cansado. 64 anos. Cansado. Mas lutando. Entendeu? Porque eu não desisto não. Não desisto fácil não. Tô aí lutando aí. Vê se me arruma um cantinho pra mim. Eu posso morrer em paz. Tranquilo. Né. Vou ficar dependendo de família aí. Né. Meu irmão. Coitado. Minha mãe lava minha roupa lá na barra. Me dá comida. Me dá cama. Tá. É ruim sair cara. A gente só tá. Só Deus do coração. Só tô lá. Eu tenho que estar. Porque não tem lugar onde eu fico na rua. Fico na rua cara. Então tô lutando pra uma melhora. Entendeu? Eu não quero botar pra cadeia lá. Eu não quero tirar a vida mais de ninguém. Tá. Porque a vida tá ruim. Se você for tirar a vida e a vida. Se você for tirar tudo da hora. Então eu não tinha cara. Entendeu? Não tava bom nem. Entendeu? Então eu quero ver minha vida de pai. Sossegado. Tranquilo. Entendeu? E vamos que vamos né. Vamos que vamos ver que Deus quer a minha vida né. Maricor. Agora a pergunta. Quem não quer falar. Uma pergunta minha. Até no profissional do cinema. Me surte na tua vida aí o pai. O pai do pai. Ele tem a ideia de colocar o teu canal do Youtube. O meu canal do Youtube tá cada dia. Graças a Deus. Com sucesso. Você levando aí. Teus conselhos. Dessa nova palavra. Que Deus te abençoe. Posso falar que a gente tem conversado com os bastidores. Eu sinto muito grato de me considerar do outro. Mas me surge o fato. Como é que agora. Eu quero perguntar pro Pablo aí do teu lado. Como é que essa história de Pedrinho. Eu vou falar Pedrinho Matador. Porque a marca foi assim que foi criado né. Pedrinho Matador. Mas como é que essa história de Pedrinho Matador. Documentário. Pedrinho Matador. Futuramente no cinema. Como é que é isso? Pedrinho Matador foi a própria justiça. Que colocou. Entendeu? Peraí. Ô Rogel. Eu entendi a pergunta no caso aí. Peraí deixa eu parar aqui um minuto agora. Eu quero saber.